Esse é um apelido bom, né? Qual foi o pior projeto que sentenciou lá, então? Cara, é muito difícil falar do pior, mas é... Eu lembro do Holiday e do Pastel lá, que tinha que ter uma gramatura com o Pastel. Mas falando de projeto ruim, com grande impacto pra população, negativo, eu me lembro de um que estabelecia SUS pra PET. Ou seja, todo sistema de saúde que tem pra pessoas ser para cachorro e gato. Então, nada contra cachorro e gato, eu adoro cachorro, já tive cachorro... Mas não voto. Mas a pergunta é, quanto você está disposto a pagar a mais de tributo pra ter um sistema de saúde pra atender pets em todo o Brasil? Com veterinários pagos através dos impostos e tal. Então, o grande problema é que nós temos no Brasil os bondosos do dinheiro alheio. Porque existe uma verdade que é esquecida, é que o Estado, os políticos, não tem recursos, não produzem dinheiro. O que eles fazem é só uma única coisa. Retirar a força o dinheiro das pessoas, ficar com 70%, que é o custo da manutenção, e os 30% que sobram, eles escolhem pra onde vão enviar e quem vai receber. Perfeito. Então, se vai ser criado SUS pra PET, significa dizer que todo mundo vai ter que pagar por isso. Inclusive, aqueles que não têm cachorro e gato. Que é o que acontece no sistema único de saúde das pessoas. Exato. Você mesmo que não ficar doente, mesmo que tenha plano de saúde, mesmo que contrate só a saúde privada, você tá pagando. E caro, porque é o sistema único de saúde gratuito mais caro do mundo, é o sistema de saúde que é socializado. Essa que é a verdade. Você acabou de assistir um corte do Mil Grau Cast. Clica no link aqui embaixo, se inscreva no canal, assista na íntegra, compartilha com seus amigos. É isso aí, um abraço.